A Comissão de Trabalho da Alerje constatou um quadro de aparente abandono na refinaria de Duque de Caxias, a Reduc, durante vistoria nesta terça-feira. Os deputados vão solicitar à empresa informações mais detalhadas e cobrar um calendário de manutenção da unidade. A vistoria se deu após denúncia feita pela Comissão Interna de Prevenção de Acidentes da Reduc durante reunião da CPI da Petrobras em agosto deste ano. E também encaminhada pelos sindicatos ao presidente da Comissão de Trabalho, deputado Paulo Ramos. Ele lamentou a proibição da entrada da imprensa na unidade e disse que pretende analisar todas as informações e tomar as medidas necessárias. É duro perceber que numa fase em que falam tanto de transparência, haja esse tipo de restrição. Nós vamos analisar as informações que recebemos, as explicações dadas, mas eu registro mais uma vez que a refinaria passa por uma situação, uma visita superficial gera a impressão de descaso, de abandono. Nós podemos ingressar com uma representação na Superintendência Regional do Trabalho, podemos buscar o Ministério Público Federal do Trabalho, podemos também agir diretamente através da comissão, buscando a proteção judicial, até denunciando tudo aquilo que for confirmado. Segundo o relato dos deputados, apesar da visita superficial, foi possível perceber um aparente estado de abandono na refinaria, com tubulações e tanques enferrujados. A impressão que tem é que tem um desinvestimento total, numa empresa estratégica para a nação brasileira. Uma imensidão dessa está diminuindo o número de servidores, completamente, e a gente vê tudo abandonado, os poços, os tanques, aquelas coisas todas, que visivelmente ficam enferrujados, sem ninguém por perto. Sinceramente, eu não vi uma boa aparência, é uma coisa que preocupa. A refinaria de Duque de Caxias é a maior do Brasil e responsável pelo maior processamento de gás natural no país. Localizada na Baixada Fluminense, ela também impulsionou um forte polo industrial na região. Segundo o presidente do Sindipetro Caxias, a empresa reduziu drasticamente o efetivo, aumentando o número e o risco de acidentes. De janeiro até junho, a gente tinha uma média de 12 acidentes, tá? Dois por mês. De julho para agora até outubro, nós estamos com mais de 30 acidentes. Ou seja, triplicou o número de acidentes quando reduziu o efetivo. Qual é o problema disso? A cada pequenos acidentes, a engenharia de segurança diz que potencializa um grande acidente. Em nota, a assessoria da Petrobras informou que a empresa já possui um plano de evacuação e que há um simulado realizado uma vez por ano. O deputado Gilberto Palmares disse que vai encaminhar um ofício à gerência da refinaria para comparar os acidentes de trabalho relacionados pelos sindicatos e os informados pela empresa. Eu cheguei a ver a relação de acidente, inclusive, um caso de uma menina que perdeu, amputou um pedaço de um dedo. E eles contestaram, eles disseram que o número de acidentes, ao contrário do que eu falei lá dentro, foi inferior. Então, acho que uma coisa importante a ser feita é procurar o sindicato, bater as informações, porque ela se prontificou, eu relacionando acidente por acidente, de dar o retorno de cada um deles. Eu acho que parece uma questão pontual, mas é uma questão muito importante, porque é um elemento que permite discutir, efetivamente, como é que está a situação de segurança, tanto para trabalhadores efetivos, quanto para trabalhadores terceirizados.